Fala galera, eu sou o Ed Lima e você está no canal do Ed, e hoje mais uma vez com o Eurotrunk Simulator 2 Lembrando que nós estamos correndo aqui pelo mapa RBR Para você quiser comprar o mapa RBR é só entrar no site aí na descrição do vídeo Hoje o nosso trabalho é o seguinte, a nossa carga novamente, uma carga de cerveja, mas hoje a nossa cerveja é a Brama Nós vamos sair aqui de São Paulo e vamos para Barueri, uma carga curtinha É uma carga de 2 toneladas, se eu não me engano são 160 e poucos quilômetros que a gente vai percorrer Então vamos iniciar o trajeto aqui, você está vendo o nosso caminhão aqui, nossa carreta aqui da Ambev também Vamos entrar lá no nosso, na cabine aqui do nosso caminhão Vamos ligar ele Ligando a chave do caminhão A partida dele aqui Vamos dar uma olhadinha lá fora Vamos ligar os faróis do caminhão Faró alto, faró baixo Vamos ver onde é que é a saída aqui, está de noite Vamos habilitar o GPS aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acredito que essa saída seja para lá Carga pesada Essa carga está bem pesada para o caminhão Será que essa aqui é a marginal? Vamos entrar aqui na imagem do cockpit Vamos ver como é que está para lá Acho que dá para sair meio devagar aqui A galera lá atrás pela retrovisora todo mundo esperando eu sair aqui Acho que essa aqui é a marginal mesmo Beleza, vamos estabilizar na direita aqui por enquanto E vamos lá Vamos ver a buzina desse caminhão Vamos ver a buzina desse caminhão Vou começar a acelerar aqui para tentar o vídeo não ficar tão comprido Mas é uma corrida bem curtinha essa aliás Falta 100km só para chegar Se não tiver nenhum problema no meio do caminho Daqui a pouquinho já está lá Vou pegar a saída aqui na esquerda Subiu elevado O caminhãozinho carregado de madeira ali Passou colado em mim Aqui no jogo é uma segunda-feira 1h36 da manhã Vou pegar uma carga de madrugada aqui para fazer O limite aqui desse pedaço da via é 70km por lá Vou tentar andar no limite aqui para não tomar nenhuma montagem Essa rodovia tem uns detalhes bem legais aqui Vou pegar uma saída aqui Vou pegar uma saída à esquerda aqui Segundo o GPS Ou não entrar direito Vou ter que subir um outro elevado aqui Vou ter que subir um outro elevado aqui Esse mapa tem uns detalhes bem legais aqui Estou acima da velocidade aqui Não sei se tem algum radar aqui Nem ficar ligeiro aqui Não tomar a montagem Mas vamos acelerar um pouco mais aqui Para a gente não demorar muito nessa corrida aqui Para o vídeo não ficar muito comprido Porque o correto, o bacana é você fazer Respeitando as regras aqui Os dados da pista Os caminhões estão parados no posto ali Aqui A galera está dormindo ali no posto Por enquanto é um trajeto tranquilo Um pouquinho acima só da velocidade aqui Mas esses lados aqui Tem que ficar esperto Tem radar aqui É de olho aqui na pista Não tomar nenhuma montagem E descontar não O preço da viagem Esses caminhões Esses caminhões que ficam alto aí Do lado direito Às vezes eles escondem os radares Que a gente acaba não vendo eles O busão O busão Dá uma buzina ali pro busão Tem uma carretona cegou aí na frente Deixa eu ultrapassar ela aqui Deixa eu ultrapassar ela aqui Já está na metade do caminho praticamente Uma carreira bem curta Uma carreira bem curta Corrida no sentido de São Paulo A Barueri Outra carga de cerveja Mas essa Da corrida anterior Foi da cerveja Bandweiser Essa é da Brahma O limite dessa via é 60km Baixo né Tem que andar um pouquinho acima Senão fica muito comprido Um trajeto aí Com o vídeo E aí 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 Feito Não tem nada Então E aí Tem topedagem ali na frente Tem topedagem aqui na frente Escolhi a nossa R$25,00 o pedágio? Apareceu ali O caminhão da Freeboa e o busão já foram embora Sai dessa faixa Sorocaba, faixa da direita, barulho aqui, faixa da esquerda Tem que entrar à esquerda aqui A noite está vazio Tem lugar que é difícil, a galera não para não para você passar Você tem que enfiar no caminhão Opa A câmera fora do lugar deu uma enroscada aqui Uma enroscada no guard-rail aqui Só que a câmera é meio torta Deu uma enroscada Barueri, descoberto, a gente já chegou Foi um trajetinho bem curto Aí no mapa já está aparecendo Onde é o lugar que a gente vai fazer a entrega Aqui é uma via sólida Aqui é uma via sólida Duas mãos aqui, tem que ficar esperto Para não cair na contramão aqui E tomar multa Aliás É uma via sólida Que é uma via sólida Mas é muito forte Porque o balanço Seguir em frente aqui que ela tá aqui já entrando na transportadora A carga tem que ficar nesse pedaço aqui 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 E aí E aí E aí E aí Essa parte de manobrar E aí 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 E aí